Liga, Liga, Liga Liga, 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 Ah, 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 Tô te esperando para conversar Oh, Liga, 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 Ah, 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 Liga logo de uma vez não quero esperar Se for tarde eu vou te atender amor preciso falar com você Bateu saudade como dói meu coração está batendo a mil é hora de você ligar Será que já me esqueceu? Por favor, não faz assim Apenas dá um toque ou liga logo pra mim Será que já me esqueceu? Por favor, não faz assim Amor, apenas dá um toque ou liga logo pra mim Ô liga, 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 ah, ah Tô te esperando para conversar Ô liga, 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 ah, ah Liga logo de uma vez, não quero esperar Ô liga, 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 ah, ah Tô te esperando para conversar Ô liga, 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 ah, ah Liga logo de uma vez, não quero esperar Latitude 10 Portal do Arrocha Se por tarde eu vou te atender Amor, preciso falar com você Bateu saudade, como dói meu coração está batendo a mil É hora de você ligar Será que já me esqueceu? Por favor, não faz assim Apenas dá um toque ou liga logo pra mim Será que já me esqueceu? Por favor, não faz assim Amor, apenas dá um toque ou liga logo pra mim Ô liga, 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 ah, ah Tô te esperando para conversar Ô liga, 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 ah, ah Liga logo de uma vez, não quero esperar Ô liga, 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 ah, ah Tô te esperando para conversar Ô liga, 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 ah, ah Liga logo de uma vez, não quero esperar Tá dominado, tudo dominado Todo lugar que eu vou, tá tudo dominado, aê Tá dominado, tudo dominado Todo lugar que eu vou, tá tudo dominado, aê Portal, não arrocha Alô, Alô, tá tudo dominado, meu parceiro Todo lugar que eu vou, toca estreia em sertanejo, rapaz Sucesso! Tá dominado, tudo dominado Todo lugar que eu vou, tá tudo dominado, aê Tá dominado, tudo dominado Todo lugar que eu vou, tá tudo dominado Aqui tá muito bom, todo mundo arrochando No clima, cedo, planejo, vai, aumenta o som, aê Não fique nessa, só no open bar Pega essa menina e venha logo arrochar Tá dominado, tudo dominado Todo lugar que eu vou, tá tudo dominado, aê Tá dominado, tudo dominado Todo lugar que eu vou, tá tudo dominado, aê A tipo de ideia Aqui tá muito bom, todo mundo arrochando No clima sertanejo, vai, aumenta o som, aê Não fique nessa, só no open bar Pega essa menina e venha logo arrochar Tá dominado, tudo dominado, aê Tá dominado, tudo dominado, aê Latitude 10 Portal do arrocha.com.br Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Latitude 10 O João Andrade e Del Os homens do arrocha Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Portal do Arrocha Atitude Arrocha E eu achando que meu coração é novo É blindado, revisado e não tem risco de parar Dez erbegs, é tunado, rebaixado e eu não tinha medo Por dele ao menos capotar Mas você foi Tomando ele de mansinho fez gostoso com carinho E me fez apaixonar Depois que já era a dona dos meus beijos Puxou de vez o freio e jogou tudo pro ar Tô precisando Tô precisando de um tempo também 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 Não quero me apegar a ninguém Meu coração deu Meu coração deu Perdei Todo capotado Com vidro quebrado Se acabou por causa de você Meu coração deu Meu coração deu Perdei Todo capotado Com vidro quebrado Se acabou por causa de você Meu coração deu pt Tô precisando de um tempo também Não quero me apegar a ninguém Meu coração deu pt Todo capotado, com vidro quebrado Se acabou por causa de você Meu coração deu pt Meu coração deu pt Todo capotado, com vidro quebrado Se acabou por causa de você Meu coração deu pt Meu coração deu pt Todo capotado, com vidro quebrado Se acabou por causa de você Meu coração deu pt Meu coração deu pt Todo capotado, com vidro quebrado Se acabou por causa de você Meu coração deu pt Mas quando eu vejo Já tô ouvindo os modão doido Sofrido Tô enchendo a comanda da mesa Com saudade que gera despesa E prejuízo Hoje eu acordei com o pé direito Eu vou fazer tudo bem feito Anota aí Ontem foi essa ideia Mentira Na primeira esquina Já bateu saudade Pro dondo do bar Não é novidade Carência, covarde Já vem tocar o nome dela outra vez Mas quando eu vejo Já tô ouvindo os modão doido Sofrido Tô enchendo a comanda da mesa Com saudade que gera despesa E prejuízo Mas quando eu vejo Já tô ouvindo os modão doido Sofrido Tô enchendo a comanda da mesa Com saudade que gera despesa E prejuízo Atitude Atitude Chora, Caideiro Em situação demais parecida com essa aqui Hoje eu acordei com o pé direito Eu vou fazer tudo bem feito Anota aí Ontem foi essa ideia Mentira Mentira Na primeira esquina Já bateu saudade Pro dondo do bar Não é novidade Carência, covarde Já vem tocar o nome dela outra vez Mas quando eu vejo Já tô ouvindo os modão doido Sofrido Tô enchendo a comanda da mesa Com saudade que gera despesa E prejuízo Mas quando eu vejo Já tô ouvindo os modão doido Sofrido Tô enchendo a comanda da mesa Com saudade que gera despesa E prejuízo Latitude Tô enchendo a comanda da mesa O João Andrade Del Os somes do Arrocha Portal do Arrocha E se juntar Todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros Ainda não vai dar Nem a metade do que eu sinto aqui Tentar somar E se for pouco resultado E se for pouco resultado Junto a todos os estados Ainda quando é o mar Será que agora dá Será que agora dá E aí Cê tá duvidando de quê Se ainda não tá bom me diz Se falta alguma coisa pra você Quer que eu faça chover Pra poder cortar os pincos da chuva E ver que cada gota é um Te amo pra você Depois de tudo sai da janela pra ver Quer que eu faça chover Pra poder cortar os pincos da chuva E ver que cada gota é um Te amo pra você Depois de tudo sai da janela pra ver Eu tô em cada luz que São Paulo acender Tentar somar E se for pouco resultado Junto a todos os estados Ainda quando é o mar Será que agora dá E aí Cê tá duvidando de quê Se ainda não tá bom me diz Se falta alguma coisa pra você Quer que eu faça chover Pra poder cortar os pincos da chuva E ver que cada gota é um Te amo pra você Depois de tudo sai da janela pra ver Que eu faça chover E ver que cada gota é um Te amo pra você E ver que cada gota é um Te amo pra você Depois de tudo sai da janela pra ver Eu tô em cada um Eu tô em cada luz que São Paulo acender Eu tô em cada um Outra vez Outra vez Eu acho que o meu erro foi te amar demais Você não pensou duas vezes Não olhou pra trás Jogou fora o amor que eu te dei E agora eu choro E no peito coração apaixonado Perito bate até desculpa saco Morrendo de saudade de você E aí Eu bebo mais uma dose de uísque com gelo Faço de tudo pra esquecer Mas não tem jeito Não tem cachaça que me faça esquecer Porque em mim só tá você Eu acho que o meu erro foi te amar demais Você não pensou duas vezes Não olhou pra trás Jogou fora o amor que eu te dei E agora eu choro E no peito coração apaixonado Perito bate até desculpa saco Morrendo de saudade de você E aí Eu bebo mais uma dose de uísque com gelo Faço de tudo pra esquecer Mas não tem jeito Não tem cachaça que me faça esquecer E agora eu choro E agora eu choro E no peito coração apaixonado Perito bate até desculpa saco Morrendo de saudade de você E aí Eu bebo mais uma dose de uísque com gelo Faço de tudo pra esquecer Mas não tem jeito Não tem cachaça que me faça esquecer Porque em mim só tá você São três e meia da manhã E eu bebi demais Passei do meu limite Passei do meu limite Eu sei que eu passei da conta Garçom meu camarada Traz mais uma gelada Pede pro cantor Por a moda apaixonada Que eu vou chorar aqui A noite inteira Escuta o meu estado E por favor não tenha dó É sofrência aguda De um homem embriagado Ela acabou de me ligar Falou que eu não preciso voltar E disse que já tem outro cara Do seu lado Garçom por favor A mesa o cantor Eu levei fora da minha mulher E eu só vou embora Quando Deus quiser Amigo por favor A mesa não cantor Toca de novo essa saideira E se por evidências Novo o seu couver Escuta o meu estado E por favor não tenha dó É sofrência aguda De um homem embriagado Ela acabou de me ligar Falou que eu não preciso voltar E disse que já tem outro cara Do seu lado Garçom por favor A mesa o cantor Eu levei fora da minha mulher E eu só vou embora Quando Deus quiser Amigo por favor Amigo por favor A mesa não cantor Toca de novo essa saideira E se por evidências Novo o seu couver Garçom por favor A mesa não cantor Eu levei fora da minha mulher E eu só vou embora E eu só vou embora Quando Deus quiser Amigo por favor A mesa não cantor Toca de novo essa saideira E se por evidências Novo o seu couver Sobraram Sobraram as marcas das brigas da separação Ficaram Cada copo Deu uma saudade Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Um mês e quatro dias tentando E ela nada de me atender Outras bocas Outras bocas me desencanei Coração quase parou De tanto sofrer Meu refúgio Foi mesa de pá Pra tentar te esquecer Yeah Sentado Numa cadeira de aço Enferrujada E bebendo Cada copo O americano Enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido A danada Naquela hora Até ver o seu nome escrito Na lata de Coca-Cola E numa cadeira de aço Enferrujada E bebendo Cada copo O americano Enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido A danada Naquela hora Até ver o seu nome escrito Na lata de Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, jogue essa lata fora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Garçom, jogue essa lata fora Garçom, jogue essa lata fora Garçom, jogue essa lata fora No começo era só Filusão fantasia Você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu não me controlava mais, tarde demais O que era pra ser brincadeira, hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou, completamente teu Seu amor é meu, meu amor é seu Sei que hoje eu sou, completamente teu Seu amor é meu, meu amor é seu O começo era só luz, é um fantasia Você não me desejava e eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu não me controlava mais, tarde demais O que era pra ser brincadeira, hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou, completamente teu Seu amor é meu, meu amor é seu Sei que hoje eu sou, completamente teu Seu amor é meu, meu amor é seu Sei que hoje eu sou, completamente teu Seu amor é meu, meu amor é seu Sei que hoje eu sou, completamente teu Seu amor é meu, meu amor é seu Seu amor é meu, meu amor é seu Amigo louco, toda rádio estou desesperado Estou desesperado, por de meu amor Já tentei ligar pra ela, mas no celular Ela já bloqueou Sei de sua programação, ela não perde uma E vai te ouvir falar Amigo louco, toda rádio tem que me ajudar Amigo louco, tu Diga pra ela, sei que eu errei Que estou aqui aonde a encontrei Quero uma chance pra me perdoar Amigo louco, tu Diga que estou de coração ferido Viver sem ela já não faz sentido E a volta dela só me faz chorar Mandando amor pra ela Amigo louco, tô da rádio Estou desesperado, perde meu amor Já tentei ligar pra ela Mas no celular ela já bloqueou Sei de sua programação Ela não perde uma e vai te ouvir falar Amigo louco, tô da rádio Tem que me ajudar Amigo louco, tô Diga pra ela, sei que eu errei Estou aqui aonde a encontrei Quero uma chance pra me perdoar Amigo louco, tô Diga que estou de coração ferido Viver sem ela já não faz sentido E a volta dela só me faz chorar Amigo louco, tô Diga pra ela, sei que eu errei Estou aqui aonde a encontrei Quero uma chance pra me perdoar Amigo louco, tô Diga que estou de coração ferido Viver sem ela já não faz sentido Que a volta dela só me faz chorar Mandando amor pra ela Minha estrela, meu céu Minha doce ilusão Meu raio de luz Dona do meu coração Minha estrela, meu céu Minha doce ilusão Meu raio de luz Dona do meu coração É mais que desejo É mais que paixão O raio de luz Na escuridão Mas que sentimento Que está no meu peito Chegou o divancinho Que me envolveu Se torna mais forte Até do que eu Eu nem sonhava em te amar desse jeito Não há tempo A distância me faz chorar Meu amor, eu só quero te ver Não aguento mais Bem depressa Preciso te amar Tá difícil viver sem você Minha estrela, meu céu Minha doce ilusão Meu raio de luz Dona do meu coração Minha estrela, meu céu Minha doce ilusão Meu raio de luz Dona do meu coração Não aguento mais A distância me faz chorar Meu amor, eu só quero te ver Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Meu céu Minha doce ilusão Minha doce ilusão Meu raio de luz Dona do meu coração Minha doce ilusão 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 Lá na rua onde mora, reconheci uma vizinha Separada do marido, está morando sozinha Além dela ser bonita, é um poço de bondade Vendo meu carro na chuva, ofereceu sua garagem Ela disse ninguém, já fiz que ele me deixou Dentro da minha garagem, teia de aranha junto Põe seu carro aqui dentro, se não vai enferrujar A garagem é usada, mas seu carro vai gostar Põe o carro, tira o carro, na hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tiro cedo e põe a noite, e também de tardezinha Tô até trocando o olho na garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro, na hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tiro cedo e põe a noite, e também de tardezinha Tô até trocando o olho na garagem da vizinha Só que meu poçante tem uma linda cabentinha Que eu uso pra vender pouco na minha cidadezinha Mas a garagem é pequena, o que é que eu faço agora? O meu carro fica dentro e os corpos ficam de fora A minha vizinha é boa, na garagem tô coitada Na porta o mato cresceu, deu um jeito de comprar A bondade da vizinha é coisa de outro mundo Quando não uso da frente, uso a garagem do fundo Põe o carro, tira o carro, na hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tiro cedo e põe a noite, e também de tardezinha Tô até trocando o olho na garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro, na hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tiro cedo e põe a noite, e também de tardezinha Tô até trocando o olho na garagem da vizinha Tiro cedo e põe a noite, e também de tardezinha Tiro cedo e põe a noite, e também de tardezinha Mas como é bom viver um grande amor Ver o dia a dia o sabor de uma paixão Viva alegremente a sentir o seu calor Viva intensamente essa grande emoção Mas quando chega a hora de eu sair Eu juro por dentro já não quero mais fingir Fica no meu peito a saudade e a solidão Quero meu amor pra salvar meu coração Vem minha danadinha, quero sentir teu calor Vem meu amor, vem meu amor Vem minha danadinha, quero sentir teu sabor Vem meu amor, vem meu amor Vem minha danadinha, quero sentir teu calor Vem meu amor, vem meu amor Vem minha danadinha, quero sentir teu sabor Vem meu amor, vem meu amor Mas como é bom viver um grande amor Viver o dia a dia, o sabor de uma paixão Viva alegremente a sentir o seu calor Viva intensamente essa grande emoção Mas quando chega a hora de eu sair Eu juro por dentro já não quero mais fingir Fica no meu peito a saudade, a solidão Quero meu amor pra salvar meu coração Vem minha danadinha, quero sentir teu calor Vem meu amor, vem meu amor Vem minha danadinha, quero sentir teu sabor Vem meu amor, vem meu amor Vem minha danadinha, quero sentir teu calor Vem meu amor, vem meu amor Vem minha danadinha, quero sentir teu sabor Vem meu amor, vem meu amor Eu quero é te ter, eu quero é te ter Vem pra cá meu bem, porque eu quero é te ter Eu quero é te ter Eu quero é te ter Vem pra cá meu bem, porque eu quero é te ter É te ter Vivo aqui sozinho dentro dessa solidão Vivo infeliz dentro do meu coração Eu te machuquei, eu sei disso meu bem Preciso de você e não quero mais ninguém Eu te machuquei, eu sei disso meu bem Preciso de você e não quero mais ninguém Eu quero é te ter, eu quero é te ter Vem pra cá meu bem, porque eu quero é te ter Eu quero é te ter, eu quero é te ter Vem pra cá meu bem, porque eu quero é te ter Eu quero é te ter, eu quero é te ter Vem pra cá meu bem, porque eu quero é te ter Eu quero é te ter, eu quero é te ter Vem pra cá meu bem, porque eu quero é te ter Vivo aqui sozinho dentro dessa solidão Vivo infeliz dentro do meu coração Eu te machuquei, eu sei disso meu bem Preciso de você e não quero mais ninguém Eu te machuquei, eu sei disso meu bem Preciso de você e não quero mais ninguém Eu quero é te ter, eu quero é te ter Vem pra cá meu bem, porque eu quero é te ter Eu quero é te ter, eu quero é te ter Vem pra cá meu bem, porque eu quero é te ter Eu quero é te ter, eu quero é te ter Vem pra cá meu bem, porque eu quero é te ter Eu quero é te ver, eu quero é te ver Vem pra cá, meu bem, porque eu quero é te ver Que legal, seu atitude 10, menino Que legal, todo mundo quer rocha, mamãe Que legal, rocha, rocha, sem parar Que legal, todo mundo quer rocha, mamãe Que legal, rocha, rocha, sem parar Vou na balada e não quero compromisso Vou beijando, tô soando pra curtir esse agito Eu fui pro bar pra tomar uma cerveja Com o João Atradidel, uma porta sentada Que legal, todo mundo quer rocha, mamãe Que legal, rocha, rocha, sem parar Que legal, todo mundo quer rocha, mamãe Que legal, rocha, rocha, sem parar Que legal, que legal, que legal Que legal, que legal, que legal, que legal Tô na balada e não quero compromisso Tô beijando, tô soando pra curtir esse agito Eu fui pro bar pra tomar uma cerveja Com o João Atradidel, uma porta sentada Que legal, todo mundo quer rocha, mamãe Que legal, rocha, rocha, sem parar Que legal, todo mundo quer rocha, mamãe Que legal, rocha, rocha, sem parar Que legal, que legal, que legal, que legal E essa é pra vocês que pediram pra relevar esse grão de sucesso, hein? No México, no México, no México, no México Oi, eu amo a onda tropial, é minha dança sensual Oh, gostosa e atrevida, quem gostou nunca esquece A onda do mexe e remexe Oh, mexe, remexe, oh, mexe, remexe, mexe, remexe Oh, mexe, remexe, 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 olha que mexe Remexe, oh, mexe, remexe, pode dançar a garra de Oh, somos um salão Todo mundo já conhece Que essa dança é um desão E quem dançou já aprovou Oh, yeah, oh, yeah Que a nova onda, yeah Que agora é a dança, tu mexe, remexe Que a nova onda, então olha que agora é a dança Més, Més, Més Latitude Dance